Todo amor procura seu lugar no mundo Enquanto você para e espera A Lina quer curtir a lua de mel, mas Woodson já está pensando no futuro Eu quero ter no mínimo três filhos que você sabendo, tá? Quando a gravidez for no seu corpo, você decide, tá? Lívia e Beto enfrentam problemas bem maiores no presente Beto tinha que namorar alguém aqui da comunidade E você fazia muito bem procurar um rapaz do seu nível, menina Henrique e Camila também sofrem com o preconceito A Camila namora o Henrique, que é soropositivo E os pais dela querem tirar ela do colégio exatamente por isso Cissa tenta esconder seu passado com o samurai Nossos destinos estão amarrados Nosso filho é provável Ele não é seu filho Quantas vezes eu vou ter que te dizer isso? E o amor de Rodrigo e Luciana é posto à prova Você descobre que o Rodriguinho não é meu sobrinho e não me conta nada Como é que você quer que meus pais continuem amando e sustentando o Rodriguinho Sem nem saber se é neto deles de verdade Fala pra mim Malhação, seu lugar no mundo